Fala aí galera, aqui quem fala é o Pietro, meu primeiro vídeo, eu vou, galera, eu não sei que jogo eu jogo, ah, eu vou jogar esse joguinho aqui, bem legal, tá galera, meu primeiro vídeo, tô muito ansioso, deixa o like aí, se inscreve no canal, se vocês gostarem, se vocês gostarem, se vocês gostarem, vou precisar, aqui tá minhas vidas, aqui ó, aqui em cima, então vambora, eu vou falar nada, porque cara, não sabe nem dominar uma bola tio, aí, 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 cabeça, cabeça, pedido, short throw, não gosta de futebol, comenta aí, tá galera, comenta o seu time, o que você pode, eu torço pro Linton, e o meu amigo, fala, meu, fala, o meu amigo torce pro Grêmio, o Grêmio não presta, o time horrível, jogou,ع gente, isso é sua cagada é que você não vai conseguir isso direto, 40V, Lucas o perigo, bota aí, pediu, e depois vê se meu caso tava cagada mas não tá, mas estava conseguindo, O que é isso cara do papai? O que é isso? O que é isso? Galera, o que foi isso? O cara perdeu a bola que eu não volto nos cabelos. Eu tô com pena dos caras, né? Ai, perdoa, 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 perdoa! Eu vou tentar passar dessa página nesse vídeo quando eu tô... Eu jogo nesse cara, eu jogo pra esse. Esse perdeu a bola. Galera, isso é normal acontecer, vai aparecer um vídeo. É normal acontecer, tá? Eu tô na casa do meu amigo, é normal acontecer esse barulho. Isso também. Eu vou tirar porque eu não quero incomodar vocês. E comenta aí quem gosta de futebol. Já falou isso. Eu tenho que ir, por favor, que eu nem esqueço. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso aí. Eu vou ter uma defenda agora. Eu sou um para 200 e pouco. É pior desse jeito. Se vocês não saberem o que eu não sei botar É que é o meu primeiro vídeo Daí vocês vão começar o jogo de novo Daí vocês colocam na parte Morri Eu também morri É isso Espera, tá difícil O vídeo vai ficar bem Porque é difícil No próximo vídeo Eu vou tentar passar dessa fase E foi que é vídeo de Free Fire É, vai ter vídeo de Free Fire Comenta aí Pietro jogando Free Fire com o amigo Comenta aí embaixo Tem que deixar 10 likes A meta Hoje nós estamos jogando Free Fire É, mas eu não consegui gravar Agora a gente estava para a clima Jogando na verdade Foi a seguida O que um save É tudo de cabeça Short throw O Biel colocou a conmemoração Que meu amigo está jogando Cegas O que eu quero ajudar ele O que ele tem que ter Mas eles vão voltar Eles vão ter que tomar essa chance A chuteira, meu amigo Defender aí Back on the ball Moving down the flex O meu amigo Ele também tem canal no YouTube O nome dele é Biel Aurex Não Não Não, não é João Biel Aurex O nome dele é João Biel Aurex Só quem quiser ver Tá aí o cara Que cara de nada Não tem cara de nada Short throw Tem que pesquisar Vai escrever É, tem que aprender a escrever Meu juiz Short throw Olha galera Se acabar as vidas Eu vou É Olha o alifato Que vai ficar Bicicleta Bicicleta Que que isso? Great vision There Tries Seaheber Losing Mas Can they come back? They're going to have to take this jump Ah não Isso é besteira Essa galera não usa isso No outro lado Throw in Taking short Vai a Momo A Momo vai Tô brincando Vai sim Eu vou proteger vocês Galera No escudo Micrológico Eu não vou deixar ninguém O Pim vai pensar Proqueja eles Eu não vou deixar ninguém Pegar vocês Eu gosto de dar mais Galera Eu quero Bom esforço Os guardaços Tão muito bem Galera O vídeo vai ficando pra aqui Eu não consegui Então na 216 Quem consegui passar É muito bom Tá galera Então Tchau O que eu não consegui É ruim Legal Agora a gente vai Equiparar a gravação Já parou É Como que sabe Por que Eu tava escrito Que eu parava a gravação Ai De bala De bala De bala Não Isso é Isso é mais aqui Aqui ó Este é a grava Como assim Vamos ficar perto Pra ver Onde estamos Onde estamos?